Por aqui, porque nós temos agora no caderno de espetáculos, aliás, um assunto que tem a ver com essa discussão filosófica. Como assim? O Homem das Cavernas, peças da Brodoa e não param de chegar no Brasil. O Brasil, olha, o presidente Lula tem razão, nós já chegamos no primeiro mundo. As peças da Brodoa agora vêm pra cá, a gente não precisa ir pra Brodoa. É verdade, é isso. Vejam vocês, o Homem das Cavernas estreou aqui no Brasil. Tony Ramos, não. É o Norival Rizzo que está lá, fazendo o papel de Tony Ramos, tem razão. Mandamos para a estreia o nosso Mini Troglodita, o homem mais violento deste programa, o homem que é motivo de agressões deste programa, o cara que mais apanhou com o microfone preto em todo o Brasil, o Mini Pônei Oscar Fee. O Brasil, olha, 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 o Brasil. Eu adoro você. Ai, socorro, desculpa, Batista. Você viaja pelo país com uma festa chamada O Barril, não é isso? Exatamente. É inspirado no Chaves, não é isso? Não, não é, na verdade, não é. É inspirado no... como é aquele que desceu na catarata? O pica-pau. Ah, 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 ah. O pica-pau. E a peça é o homem das cavernas. Como que você acha, você sendo mulher, que era o cotidiano das mulheres naquela época? Elas arrastavam as pedras, tiravam o pó de trás, dava água pra samambaia. Ah, eu acho que sempre os caras pegavam elas pelo cabelo, davam porrada nelas, então era legal, né? Você é meio usado, então, é isso? Você vai praticar depois, aí? Não, hoje eu já pratiquei. Ah, já? Já. Não, mas tá cedo ainda. Eu tive que entrar no clima da peça. Como é que vai, tudo bem? Tudo em riba, não? Tudo em riba, não é? Opa, e aí, Renato, tudo bem? Sim, me apresenta aí, seu amigo aí. Renato Caldas, ator. Oi, e aí, beleza? É nóis, viu aí, viu? Hoje a peça é o homem das cavernas, né? Pelo fato de você ter feito o x-tudo, você veio hoje que você é um trogolodista, você come vários desses, você é um homem das cavernas? Também sou, mas eu vim pra prestigiar. Entendeu muito depois, né? Muito depois. Tem um delay, eu quero ter um delay. Como é que vai a terra do morango? A Tibaia, né? Eu nasci na cidade da terra das flores e dos morangos. E eu torço pro São Paulo e mijo sentado, quer dizer... Disso pra aquilo é dois palitos, né? É verdade. Marcio Ribeiro, lembra? X-tudo. Uma reunião tão bacana aqui, né? A gente podia me enfiar no meio de você. Pode se enfiar lá. Então dá licença aqui, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Você é daquele cara que dá uma tacapada na cabeça da mulher e leva raçando pra casa, não? Sou. O que você acha que vem a ser o tacap do século XXI? Um copo de vinho ou um cartão de crédito? O tacap de hoje é o cartão de crédito estourado na frente. Por que as mulheres gostam tanto disso, né? Porque a mulher adora comprar. E os homens, a gente tem que pagar o mico aí. Ô Galiceu, você acha que o casamento é uma coisa do Tempo das Cavernas? Eu? Não você do Tempo das Cavernas, o casamento. Casamento é um pouco. Acho que a gente tem que estar aqui pra... Ninguém é feliz sozinho, mentira. Esse negócio do homem ir lá e dar uma tacapada na cabeça da mulher e pegar ela pelo... Eu tenho que levar uma na sequência. É, mas você não concorda, então? Não, levando uma na sequência tá tudo bem. A peça se chama O Homem das Cavernas. Fala sobre as diferenças dos homens e das mulheres, né, cara? Por isso, você acha que naquela época tinha essas diferenças também? Por isso, você acha que o Homem das Cavernas brigava com a mulher se ele deixava a calcinha pendurada no box, né? É, ele nem brigava com ela por causa disso, porque ela não tinha calcinha naquela época. Totalmente... Que nem box também, né? Que nem box. Uma frase que você falou, gostaria que as mulheres entendessem que, apesar de parecer, eu não sou um babaca. Você falou isso mesmo? A gente... Na verdade, se elas não acham que você é um babaca, é que elas não foram sinceras com você, porque elas acham que você é um babaca. Sempre, cara. Todas as mulheres acham que o homem é um babaca. Então você fez toda essa peça, chamou todas elas só pra provar que não, é isso, não? É, só pra tentar provar que não, mas elas não saem convencidas. Gostei muito do seu look, assim, careca e tal. É, foi na novela, então, o personagem ficou... Ah, pensei que era por causa da peça, né? Porque dá um tacap, já passa o scalpo e já... O que que é a peça? Então, ela fala da relação do homem e da mulher, aquela coisa antiga. Super inovadora. Gente, a gente fala muito disso, né, que o homem precisa ter pegada, precisa ter uma coisa rústica. Eu não sei se o homem de hoje dia tá ficando sensível demais pras mulheres, viu? É, essa coisa de abrir a porta do carro não é meio... Não, não, tem que ser gentil, mas tem que saber a hora. Tem que ter uma pegada mais ou menos. Não, o segredo é o seguinte, é o fofo com pegada. Todo mundo já foi, a gente já peça, menos você. E você, a gente tá indo, tchau. A gente tá indo, até mais, valeu, vou pegar a pegada aqui, vou levar.